Fala gente, eu estou aqui no Mask Kingdom, que é o castelo das princesas E hoje eu trouxe um vídeo bem diferente, nunca vi ninguém fazer Eu vou visitar cada princesa e eu vou cantar um pedacinho da música delas com cada princesa Então se vocês estão a fim de continuar assistindo o vídeo, vem comigo! E hoje eu trouxe um vídeo, vem comigo! Hello Elsa! I'm Elsa! Hello! Nice to meet you! Nice to meet you! Please come to bed! Angel, are you here? Do you want to sing? Hi! Yes! Ok! Ok! And here I'll stand... And here I'll stay... Let it go... Let it go... Nicole never followed me anyway... Muito bem! Vamos cantar e vamos cantar juntos. Ok. Obrigada. Como você está? Obrigada. Como você está? Como você está? Não sei se eu estou lindos ou gassi Mas eu estou lindos ou gassi Porque pela primeira vez em sempre Eu não serão Eu vou estar lindos Obrigada. 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 Tchau, tenha um bom dia. Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E passeando em seus Como eles chamam? Ah, pés Viver a caminho Lando Viver a caminho Viver a caminho Viver a caminho Viver a caminho Buscai Viver a caminho 状態 Não sei se eu02 Você pôr muito Mas aí Viver a caminho Às vezes Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu gosto de cantar. 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 Obrigado.